Afinal de contas, quantos episódios a gente vai ter na terceira temporada de Kimetsu no Yaiba? Isso e muito mais a gente vai descobrir no vídeo de hoje. E aí galera, beleza? Sete aqui gente, no vídeo de hoje eu vim conversar com vocês sobre esse assunto da quantidade de episódios que a gente vai ter na terceira temporada de Kimetsu. Vocês já sabem como funciona aqui no canal, eu vou explicar tudo sobre o assunto direitinho pra não restar nenhuma dúvida. Já deixa o seu like no vídeo e a palavra-chave do vídeo de hoje eu quero que vocês comentem quantos episódios vocês gostariam que tivesse nessa terceira temporada. E além da quantidade, eu gostaria que vocês comentassem também o porquê dessa quantidade que vocês escolheram, beleza? Deixa nos comentários que eu tô louco pra ler. Já pensou se tivesse um lugar onde você encontrasse de tudo no mundo dos animes? Na Magic Box você encontra desde roupas, moletons, mangás, canecas e até caixas misteriosas do seu anime preferido. Use o meu cupom SETE pra você ganhar 5% de desconto, não vai perder essa. Então pessoal, eu imagino que vocês já saibam né, mas esse assunto de quantidade de episódios de temporada de anime e ainda mais de um anime como Kimetsu no Yaiba é sempre muito polêmico, costuma ter muita mentira envolvida. Então hoje a gente vai conversar com calma sobre isso. Eu meio que já tinha comentado brevemente sobre esse assunto durante um dos últimos vídeos aí do canal, mas vocês estavam me perguntando tanto sobre o assunto nas redes sociais que eu falei cara, por que não fazer um vídeo só sobre isso, me aprofundando mais no assunto e explicando todos os pontos pra vocês? Então cá estamos né? E eu vou ser sincero com vocês, o maior motivo pra eu fazer esse vídeo aqui é porque essa semana eu me deparei com uma notícia no Instagram que eu simplesmente quando eu olhei eu falei cara, não é possível que tem gente que tá querendo farmar visualizações, farmar likes com notícia falsa. Eu tava de boas no meu Instagram quando eu me deparei com uma página gringa de notícias de anime falando que a terceira temporada de Kimetsu ia ter nada mais, nada menos do que 26 episódios e além de tudo tava dizendo também nessa notícia de que eles estavam confirmados, que era confirmado que a gente ia ter 26 episódios. Na hora que eu vi isso eu falei cara, não é possível, é mentira, é zoeira isso. Primeiro que até o momento a gente não tem nenhuma notícia confirmando a quantidade exata de episódios que a gente vai ter. Muito menos que seriam 26, cara, não faz o menor sentido essa notícia. E o que me deixa mais chateado é que eu fui ver os comentários dessa publicação e tinha muita gente comemorando falando cara, que ótimo, 26 episódios, nossa vai ser incrível. E gente, não, não vai acontecer isso. Mas assim, vai que eu tô louco, vai que eu tô errado e nada do que eu trago aqui no canal é verdade, eu posso tá enlouquecendo? Fui dar uma pesquisada só por desencargo de consciência, né, só pra ver, vai que eu fiquei maluco. E obviamente, como eu já esperava, eu pesquisei e cara, não, nada daquilo era verdade. Mas tá bom, eu sei que vocês devem estar se perguntando tá, Seth, mas se não vai ser 26 episódios, como é que você sabe quantos episódios vai ter? Bom, não é que eu sei quantos episódios vai ter na terceira temporada, mas se você for usar a lógica com base em tudo que a gente já teve até o momento, cara, é muito fácil você chegar na resposta. Primeiro a gente precisa analisar o contexto das últimas temporadas de Kimetsuai e o filme que a gente também teve. A galera que me segue há mais tempo já sabe como é que funciona aqui no canal, eu sempre analiso tudo porque, cara, eu não gosto de espalhar informação errada, muito menos informação mentirosa. Eu deixo muito claro quando é uma teoria e quando é um rumor. Até porque aqui no canal a gente só trabalha com fatos ou teorias com embasamento. Bom, pessoal, se a gente for começar a colocar no papel e analisar direitinho, a primeira temporada de Demon Slayer, a gente teve no total 52 capítulos do mangá sendo adaptados. E a primeira temporada foi recheada de arcos sendo adaptados. Até porque a maioria deles eram arcos pequenos que duravam bem pouco e dava pra adaptar vários de uma vez. Desses 52 capítulos adaptados do mangá, a gente teve no total 26 episódios durante a primeira temporada. Depois disso, a gente teve o arco do trem infinito que foi adaptado pras telonas, né, com o filme de Mugen Train. No total eram 16 capítulos do mangá e eles foram adaptados nesse filme de duas horas, que depois veio pro formato de anime, né, com 6 episódios sendo dividido ele, né. E além disso, um episódio extra focado no Hashira das Chamas, o Rengoku. Então pro arco do filme a gente tinha os seus 16 capítulos sendo adaptado, né, pra 6 episódios mais um episódio extra. Mas foi apenas a segunda temporada que veio a deixar muita gente em choque, sem entender nada, como é que pode uma temporada com poucos episódios como essa? Bom, é bem simples de entender, na verdade. O arco do Distrito do Entretenimento no mangá tem um total de 29 capítulos. E na temporada a gente teve 11 episódios, sendo dois deles com uma minutagem um pouquinho maior sendo episódios especiais. Onde é que tá a parada esquisita nisso? Não tem. Se na primeira temporada 52 capítulos no mangá eram adaptados pra 26 episódios, como é que a gente ia ter mais de 20 episódios num arco que só tem 29 capítulos? Não faz muito sentido, né? Então 11 episódios tava certo mesmo. Mas eu sei que você deve tá pensando, tá, a gente já sabe que na terceira temporada de Kimetsu a gente vai ter o arco da Vila dos Ferreiros sendo adaptado. Isso aí já é confirmado, isso não é rumor nem nada, isso é confirmado. Então quantos capítulos no mangá esse arco tem? Ele no total tem 27 capítulos, apenas dois a menos que o arco do Distrito. O que significa que provavelmente se a gente for usar a lógica e a própria matemática, a gente vai ter muito provavelmente no mínimo 10 episódios na terceira temporada. Isso é o mínimo, tá ligado? Não tem como ter menos que isso. 10 episódios é a nossa base. Qualquer coisa a mais a partir disso provavelmente seria por conta de episódios com minutagens maiores, que seriam os episódios especiais que eles trazem pra gente. Normalmente no primeiro episódio ou no último episódio. Acredito eu, inclusive, que o primeiro episódio da terceira temporada deve ser um desses episódios especiais. Provavelmente ali com seus 35 minutos, mais ou menos. Então se for fazer um chute mesmo, gente, a terceira temporada deve ter entre 10 a 12 episódios. Mas é claro que eu gostaria que a temporada tivesse 20, 24, 26 episódios. Isso é incrível. Mas isso só faria sentido se a gente tivesse outros arcos do mangá sendo adaptados juntos. Talvez o arco do treinamento Hashira junto, pra gente ter, sei lá, talvez 18 episódios. Mas como esse não é o caso, a gente já sabe que só vai ser um arco sendo adaptado, não tem como isso acontecer. Então sério, pessoal, se vocês verem qualquer tipo de notícia confirmando 20 episódios, 24, 26 episódios, já saibam que é mentira, que isso não vai acontecer, porque não faz sentido, não tem como isso acontecer. Não tem tudo isso de conteúdo no arco da Vila dos Ferreiros pra ser adaptado em 20 episódios. Só se os episódios passassem a ter 10 minutos de duração e não 20. Aí faria sentido. Obviamente, de momento, a única coisa que a gente tem pra se basear é a lógica mesmo, pessoal. E as informações que a gente já tem das temporadas anteriores. E lembrando vocês que esse mês, a gente ainda vai ter, durante o dia 16 e 17 de abril, o evento, né, o Festival Demon Slayer lá no Japão. E provavelmente a gente deve receber novas informações sobre a terceira temporada, quem sabe um teaser trailer ou algo assim. Com certeza tem coisa vindo esse mês aí pra gente. Eu espero que eu possa ter ajudado vocês, galera, a entender melhor esse assunto. Eu acho que agora não restaram dúvidas aí com vocês. Não esqueçam de me seguir nas redes sociais, principalmente no Instagram, no Twitter e lá no Tico Teco, beleza? Que eu tô presente em todas elas. Então é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Um abraço, até mais e falows!